O inverno chegou e junto com ele sempre vem também aquelas doenças respiratórias, como gripes e resfriados. Quer entender por que essas doenças são mais comuns nessa estação do ano? E quais são os principais tipos que devemos ficar atentos? Então, fique por aqui no FitoTV. Seja muito bem-vindo! Eu sou Leopoldo Barato, professor, pesquisador e divulgador científico. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante nessa época do ano, as doenças respiratórias no inverno. Na estação mais fria do ano, nós tendemos a ficar mais em ambientes fechados e aglomerados com pouca ventilação, o que facilita a transmissão de vírus e bactérias. Além disso, o ar frio e seco pode irritar as nossas vias aéreas, tornando-as mais vulneráveis a infecções. Por isso, é sempre importante nos mantermos hidratados nesta época do ano. Outra via de infecção são as mãos. Por isso, é muito importante a higienização com água e sabão, movimentando e esfregando todas as partes da mão, como palma, dorso, punho e os espaços entre os dedos. Mas, afinal, que doenças são essas? Gripes e resfriados são as mais comuns. Mas ainda, sinusite, rinite, crises de asma e também bronquite e pneumonia aumentam consideravelmente no inverno. A gripe é causada pelo vírus influenza, e os principais sintomas são febre alta, dores no corpo e cansaço intenso. Já os resfriados são mais leves que a gripe, causados, na maioria das vezes, por rinovírus, e os sintomas incluem coriza, espirros e, às vezes, febre baixa. A bronquite é a inflamação dos brônquios, que pode ser aguda ou crônica, levando a tosse e dificuldade para respirar. A pneumonia é uma infecção grave nos pulmões e exige atenção médica imediata. Os principais sintomas são febre alta, dor no peito, tosse e falta de ar. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre essas doenças comuns no inverno? Então, fique por aqui para acompanhar os nossos próximos vídeos, onde vamos trazer dicas de plantas medicinais que podem te ajudar a se prevenir e a tratar essas doenças. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima! Tchau! Tchau!